Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Irmãos e irmãs, peregrinos, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Meus irmãos, nós estamos na 15ª semana do Tempo Comum, estamos acompanhando nesses dias, agora, nesses dias, estamos acompanhando a história de Moisés, Moisés, o grande libertador do povo de Deus. Acredito que a maioria aqui, se não todos, vão se lembrar que o povo de Deus estava escravo no Egito. E a escravidão no Egito, a opressão do faraó, remete ao mal, ao maligno, enquanto Moisés representa o próprio Deus e a liberdade que Deus quer dar ao seu povo. Deus, então, ouviu o clamor do povo de Deus, o desejo de liberdade e escolheu Moisés para liderar o povo para a libertação, também para a terra prometida. É uma prefiguração, Moisés é uma prefiguração do Cristo, o libertador. Moisés deu uma liberdade ali para o povo? Deu. Mas não foi uma liberdade completa. Quem dá a verdadeira liberdade, a liberdade completa, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele. Por isso que se fala no nome de Jesus. Por isso que nós pregamos no nome de Jesus. Porque é Ele quem salva. E a liberdade, meus irmãos, que nós escutamos que Moisés conduziu o povo de Deus, passava também pela obediência. Quem é obediente, alcança, sim, a liberdade. E o povo de Deus recebeu, então, as instruções de Moisés, que era para sacrificar um cordeiro, um cordeiro por família, se a família fosse pequena, chamaria a família do vizinho para sacrificar aquele cordeiro, era para marcar as portas com o sangue, se lembram? Nós acabamos de escutar isso. assar o cordeiro, comer as pressas, porque era Páscoa. O anjo do Senhor iria passar. E aqueles que não tivessem obedecido o Senhor, teriam seus primogênitos mortos. Mas aqueles que obedecessem, o anjo do Senhor não exterminaria os primogênitos, não exterminaria os seus. Foi este o mandato que Nosso Senhor deu a Moisés e ao povo de Deus. Quem obedeceu, teve a vida. Quem não obedeceu, teve a morte. Meus irmãos, o rito que Moisés, que Deus pediu ao seu povo, não era simplesmente um rito externo. Mas era um rito interno. Era aqui dentro que o povo de Deus precisava viver a obediência. E é aqui dentro que nós também precisamos viver, meus irmãos, a obediência. Nós encontramos no Evangelho os fariseus, os mestres da lei, rígidos, muito preocupados em cumprir com a lei, pela lei. Era dia de sábado, e eles começaram a criticar os discípulos de Jesus, que começaram a realizar um trabalho, mas, o Evangelho diz, eles tinham fome. Eles tinham fome. por isso que Jesus permitiu e deixou que eles colhessem, que eles comessem, porque eles estavam com fome. Vejamos bem, a lei tem que estar a serviço da vida. Foi isso que Jesus quis deixar claro para aqueles fariseus. e a lei do jeito que eles queriam que fosse vivida, não daria a vida para os discípulos, também para o povo que tivesse fome. A lei é para vida. O sábado, Jesus concluiu no finalzinho do Evangelho, nós escutamos, de fato, o filho do homem é senhor do sábado. Jesus estava indicando ali o caminho, olha, o sábado está a serviço do homem, é para o bem do homem, a lei é para o bem do homem. Então, se eles estavam com fome, era justo que eles comessem. Mas a visão fechada fazia com que eles ficassem na lei pela lei. Mas a lei de Jesus não é a lei pela lei, a lei de Jesus é a lei da misericórdia, é a lei do amor, é a lei que não é simplesmente uma atitude externa, mas é uma atitude interna. E a liberdade que Jesus chamou o povo, e lá no Antigo Testamento também era uma prefiguração, a libertação do povo de Deus não era só uma libertação exterior, interior, mas uma libertação interior que os fariseus deveriam ter entendido. Mas porque eles estavam fechados, eles não conseguiam observar verdadeiramente a lei, ficaram simplesmente nas regras. Meus irmãos, é verdade que nós temos também na nossa igreja, nós temos na Santa Missa, por exemplo, muitas regras, fica de pé, fica sentado, levanta os braços, faz o sinal da cruz, mas estes gestos, estes ritos, são para nos ajudar a nos encontrar com o nosso Senhor. É para isso, agora vocês estão sentadinhos aí, estão escutando a palavra, estão meditando a palavra junto com o sacerdote aqui, com o padre, não é sentar por sentar, não é? É sentar para prestar atenção naquilo que está sendo dito, a palavra que está sendo partilhada, depois vocês vão ficar de pé, alguns vão conseguir ajoelhar, outros não, ah, mas tem que ajoelhar, mas se tem problema no joelho, pode ajoelhar? Não pode, é uma atitude mais interior do que exterior, claro, você que pode, ajoelhe-se na hora da consagração, não é? Mas é um gesto daqui de dentro e que externamente nós também praticamos e o externo nos ajuda a interiorizar aquilo que está dentro do nosso coração. Então, por que levantamos os braços? Por que desejamos alcançar o céu? Por que ajoelhamos para nos ajudar a nos intros, a entrar, né, dentro da meditação, meditar o mistério de nosso senhor? Essa meditação, esse entrar dentro de nós, o ajoelhar, o fechar os olhos, é para meditar realmente esse grande mistério do amor de Deus por nós. Deus nos ama, Deus ama você, amém? E que os ritos que nós praticamos aqui sirvam para nós interiorizarmos este amor que ele tem por nós. E os gestos externos e as leis que precisamos obedecer nos ajudem sim a nos aproximar ainda mais de Deus. A lei é para vida. A lei é para vida. Então, que o senhor nos ajude a fazer este caminho de interiorizar estes gestos que nós praticamos aqui. Não é? O sinal da cruz, volto a dizer, o ajoelhar, o ficar de pé, o receber Jesus e fazer silêncio na Eucaristia, esse silêncio agora para escutar a palavra, tudo isso. O que Deus está me chamando? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? tem muitos peregrinos aqui, não é? Eu gosto de dizer isso, aproveite, não só para passear, aproveite para fazer o seu encontro com Deus, com Jesus, com o libertador, com o salvador. E depois leve essas graças para os seus. E vamos testemunhar para outros que estão presos às leis, não é? Estão presos, estão rígidos. Depois testemunhe para os seus, que é bom ser de Deus, que é leve ser de Deus, que é uma bênção ser de Deus. E que o nosso testemunho possa arrastar mais pessoas para Ele. Que nós possamos levar a liberdade também aos nossos. A liberdade que vem de Cristo e a liberdade que começa aqui dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela libertação que o Senhor realizou na vida do povo de Deus, de Moisés. E por excelência, o Senhor realizou, Senhor, a liberdade em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. Interior e do interior para o exterior. do interior, do nosso encontro contigo para o exterior. O sorriso, a acolhida, mas começa aqui dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor. Nos ajude a crescer na liberdade interior, no encontro pessoal contigo e que o nosso exterior expresse o Senhor. Expresse o Senhor que nós amamos, expressa, expresse o amor que o Senhor tem por nós através das nossas atitudes. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma